muito feliz de mais um dia estar com vocês ao vivo aqui no Twitch e depois, posteriormente, lá no meu canalzinho que já estamos batendo 61 mil lá e vamos chegar a 60 a nossa meta agora pessoal do Point dos Comunistas do Point dos Jovens corram pro canal assim disse João e sigam, vamos bater 70 mil seguidores inclusive faltam 100 pessoas pra eu bater 100k no Twitter sabe aquela hora que você fica assim, tão perto e tão longe não, eu vou fazer um tweet porque da última vez que eu fiz teve gente lá me enchendo o saco não, não precisa fazer não, Laura o povo vai ficar enchendo o seu saco eu irei fazer e ninguém pode me segurar irei fazer um tweet porque a gente tem a meta hoje é dia 9 João, em verdade e vos digo que até o dia 20 você vai estar com 100 e 100 100 e 200 seguidores no clube eu vou movimentar os céus e a e a terra pra fazer o tio João chegar logo no 100 ó falando em 100k vocês estão vendo aqui pela minha placa de 100 mil no YouTube o seguinte galera que hoje eu não estou na minha casa o cônjuge não se encontra aqui mas ele está com a gente em memória e em espírito né a gente vai pensando o que o cônjuge comentaria se ele estivesse aqui que ele não está aqui hoje então é isso dito isso um alerta antes de eu e do senhor João começarmos aqui que é o seguinte eu estou com a minha garganta muito prejudicada eu estou com uma inflamação não é inflamação é estou com a garganta uma infecção bacteriana infecção bacteriana na minha garganta então você que fica no meu Instagram falando Laura Supino queria te dar um beijo saiba que era esse tipo de contato que você teria se metá-se na boca nesse momento entendeu cara e as fotos de Laura Supino eu não consigo não perder tudo toda vez que você escreve Laura Supino é isso galera é isso vou dar a ordem dê a ordem Laura estamos começando mais um sommelier de liberal ao vivo na rede mundial de computadores e hoje nós vamos fazer aquilo João que ninguém antes tentou aquilo sem saber que era impossível eu e João Carvalho vamos tentar tancar o ápice do bochil que é Bolsonaro dito isso ó alguns adentos são quatro horas de live o que é o que se torna impossível inviável tancar não não tem condições fora que eu e o senhor João iríamos ficar como ele bem me lembrou agora há pouco pelo menos uns cinco dias porque esses que acompanham o sommelier sabem que a gente pega vídeo de 30 segundos e fica duas horas falando então mesmo poupando minha voz a gente ia ficar muito tempo fazendo observações dito isso ó quem que tá aqui que o pessoal tá falando o Gustavo está aqui Gustavo você está convidado também a participar ó pessoal então o que a gente vai fazer agora vamos começar a tancar o bochil com os cortes que foram soltar que foram soltos pelo flow isso significa que a gente vai conseguir preencher as uma hora de live eu e o João acreditamos que sim mas talvez a gente não consiga e por conta disso caso a gente esses cortes não sejam necessários pra preencher nosso horário aqui a gente vai começar a assistir com vocês aqui o documentário muito além do Cidadão Quênica um documentário essencial todos vocês deveriam assistir ó dito isso bora tancar aquele que ninguém imaginava senhor João Carvalho tá preparado? quando me falaram que ia rolar o masoquismo eu tinha pensado em outra coisa Laura na minha época eram coisas melhores né é tipo isso sabe assim Marquês de Sade se voltasse agora ele ia ficar muito triste com o que as pessoas fizeram do seu lindo trabalho ó eu tô aqui já medicada pra ver o que eu consigo fazer vambora urgência de um projeto em Brasília eu entrei em campo contra a urgência e quase ela foi aprovada querendo aqui criar uma lei sobre fake news o que que é fake news? bom isso é uma questão complicadíssima mesmo porque é eu tenho medo de dar a uma a um burocrata o poder de dizer o que que é verdade o que é mentira mas eu ah não nem fudendo cara cara atenção chat eu vou fazer um teste com vocês pra vocês saberem identificar o que é uma fake news e o que seria uma verdade entendeu? vou pegar aqui ó fake news mais bizarras eleição ó bicho mamadeira de piroca tá mamadeira de piroca ó eu vou começar a primeira fake news a existência de um livro que ensina crianças de 7 a 10 anos a como transar com pessoas do mesmo sexo chamado de kit gay e distribuído nas escolas públicas chat atenção vocês tem um segundo é fake news ou é verdade? vamos ver se a gente consegue identificar porque é muito difícil o Bolsonaro tá falando ó segunda peraí Gilmar Mendes mandou cancelar o Big Brother e aí chat ó é verdade ou é difícil? ai ai burocracia você é um burocracia Dilma pra baixar o preço da carne pediu pra que pombas sejam moídas juntos com a cevada junto com a cevada pra baixar o preço da carne vai moer pomba com cevada né ao mesmo tempo você pode comer pomba conservada como se fosse uma plasta que é carne ou você pode deixar fermentar e beber cerveja de pombo ó terceira não vou ficar muito tempo fazendo isso não projeto de laser girar uniforme unissex em 2018 pra mim todo uniforme era unissex ó velho olha isso daqui pablo vittar ganhará programa peraí peraí pablo vittar ganhará programa vitalício infantil com apoio da lei ruane é isso galera deixou aqui no algumas só pra vocês é pra vocês conseguirem pegar o drama né porque a gente precisa de um burocrata aí pra decidir se é fake news ou não o melhor de tudo é que assim você tem o presidente de uma nação falando como se fosse algo muito bom que ele saiu correndo pra barrar uma lei que não ia permitir que agentes públicos espalhassem mentiras loucas pra manipular o povo a reação do cara que passou anos e anos e anos batendo palma pra um outro facho dançar enquanto entupia o rabo de dinheiro a reação do senhor milhaço do senhor bola do fascismo BR porque assim o que o Igor 3K era do do Monarque é o que o o bola era do Emílio no Pânico né é isso cara a função dele era falar boa milhaçar boa milhaçar né então assim enquanto entupiu o rabo de dinheiro a primeira primeira reação do cara não é porra cara será que talvez não é bom a gente evitar boatos falsos malucos não não a primeira reação dele é falar porra isso é muito sério porque a gente tem que pensar que um burocrata vai definir o que é verdade cara não é que um burocrata vai definir o que é verdade não a materialidade da existência ou não da coisa define se ela existe ou não gente sabe assim é um negócio de louco gente lei de fake news não é uma lei de tipo assim a partir deste momento algo que é aberto a interpretação é cara ele trata não o cara tá falando como se fosse assim a partir deste momento todos os psicólogos que forem interpretar Quentin Skinner tem que interpretar de acordo com o burocrata velho não é disso que nós estamos falando não nós estamos falando assim a partir deste momento você não pode espalhar um falso boato de que um partido usa a máquina pública pra promover pedofilia porra pra falar que a sua blusa vai ganhar um programa sabe assim com o detalhe que tudo isso que a lei de fake news faria já está previsto no organograma jurídico brasileiro isso já é proibido de outras formas isso é facilmente tipificável como diversos outros crimes gente nós não estamos aqui nesse momento falando do horizonte socialista da transição do comunismo da nação não nós estamos falando real politique do organograma jurídico burguês como ele já o é tudo que essa lei ia fazer é deixar bem claro numa segunda lei coisas que estão espalhadas em outras leis que já são proibidas e aí o cara fala não não eu preciso da minha liberdade difusa pra mentir defender o indefensável e lucrar em cima disso é isso que ele tá falando cara é completamente inacreditável essa merda eu já vi e eu não tô falando que foi o senhor por exemplo que pôs pra frente mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas e tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula eu já vi que existe alguém existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa de fake news mesmo eu não sei como faz pra resolver tenho certeza que fake news não é um fenômeno talvez uma lei que proíba talvez uma lei que regule isso entendeu é muito cara é assim tudo é comparação né Laura a gente achava o monarque brutalmente despreparado a gente ficava impressionado com a capacidade do monarque de se perder no seu próprio raciocínio aí vem o Igor e vira pra gente assim não, não, não segurem o meu gimo este poço é muito mais fundo cara eu acho que a buíce do monarque era tão grande que se destacava e agora que não tem o monarque a buíce do Igor pode simplesmente brilhar livremente entende o que a gente tá vendo agora é isso cara é esse brilho a burrice a burrice do monarque andou pra que a burrice do Igor pudesse voar é exatamente isso pudesse rastejar na verdade mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade hoje com o whatsapp e tal e twitter olha só o que que faz um jornal uma televisão crescer é informação precisa e verdadeira se começar a mentir a gente vai ver rapidamente por isso que a gente vai assistir nada além de um cidadão Kenny porque o que faz a televisão crescer notícias acuradas e verdadeiras tipo televisão assim notícias acuradas e verdadeiras como por exemplo o Pânico como por exemplo o Gugu entrevistando o PCC como por exemplo o programa do Ratinho como por exemplo programas como Pedro Bial dizendo que na Coreia do Norte é obrigatório fazer o corte de cabelo do Kim Jong-un ou Marcelo Tasso falando que não pode ter comunista mostra seu toque João qual música que tá tocando não é que quem tá me ligando eu acho que é o Gaiofato que tá me ligando agora uai do nada ao vivo do nada atende atende tá calma tá calma aí calma aí cosplay alô pô você não vai botar no no Viva Voz tranquilo cara deixa eu botar no Viva Voz aqui calma aí fala meu irmão eu te cuido aqui aqui no Viva Voz também eu tô na Twitch eu sei cara você tá reagindo ao negócio inteiro a gente pegou só o supra sumo do Jimmy que a gente não tem coragem de fazer esse corte a Laura falou no que a gente não tanca porque senão a gente ia ficar 30 anos fazendo eu tenho dó da sua alma eu tenho certeza que a sua foto Kirlian nunca mais será a mesma é isso né meus mid-clores estão numa quantidade absurda por metro quadrado agora não eu tenho certeza que não dá mais pra tirar foto da sua aura cara ah não essa daí fica perdida para sempre não e eu tô achando demais porque a galera chata aqui está indo em convencida da gente conversando no Televiva Boys e as pessoas acompanhando a conversa eles falaram pra gente juntar as lives vem pra cá vem pra cá vem pra cá Gustavo uai você quer vir pra cá como é que você quer fazer a Laura tá te chamando a Laura tá falando se você quiser vir pra cá porque a gente tá fazendo só o supra sumo a gente vai a Laura pegou os cortes que saiu no flow a gente não tem coragem de fazer as 5 horas você já tá há quantas horas fazendo eu estou há 3 horas fazendo e eu estou na 1 hora de vídeo ah não eu imaginei isso a gente tá a 20 dá pra me juntar aí com vocês a gente tá 20 minutos fazendo e ela te mandou o link do chat a gente tá 20 minutos fazendo e a gente tá nos primeiros 20 segundos do corte então é isso eu vou vou me juntar aí a vocês então nesse seletíssimo grupo de seres humanos corajosos não entra e traz a rede traz a galera pra cá pra Laura que a Laura vai ficar gigante vamos fazer o Megazord é isso aí caralho eu tô me sentindo a União Soviética me mobilizando pra Sibério é isso cara é isso não cola aí estamos te aguardando cara Megazord do Comunista simplesmente o Megazord do Comunismo o Megazord vem aí cara nós estamos anexando sem dó senhor João Carvalho olha chat atenção cadê o o deixa eu ver aqui deve chegar daqui a pouquinho não sei se já chegou o Gustavo respondeu aí ó está entrando nossa eu quero que vire um inferninho esse chat atenção point dos comunistas quando o Gustavo chegar todo mundo dê namastê todo mundo dê namastê cara eu acho que ele estava com um cai tanto lá nós estamos com quatrocentas seiscentas pessoas aqui cara vai bater mil e seiscentas aí ó tá univos vai ser trabalhadores do mundo univos só temos a perder o grilhão gente vocês estão ouvindo o barulho não é mais o tabu agora é o barulho do grilhão quebrando se tínhamos algo a perder agora não temos mais nada está formado o megazord comunista namastê senhor vai o fato está mudo a quem interessa você está mudo olha se está no olha se está no áudio certo aí o streamer de costuma meter o áudio errado pronto agora sim eu só queria fazer aqui um agradecimento público ao presidente Jair Messias proporcionar esse encontro de milhões aqui dessas três pessoas obrigado simplesmente anexados o encontro de comunistas anexando sem dor sem dó senhor gaiofato pessoal que está chegando aqui que é novo eu estou no streamer eu não consigo ver quantas pessoas que estão aqui ao vivo então me mandem chat tem 1643 pessoas 1646 todo mundo vai se inscrever aqui na minha tweet não quero nem saber bora bora se não vai todo mundo para Taiwan todo mundo vai ser vai virar cidadão de Taiwan imediatamente se não se inscrever na 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 Laura aí o Gustavo pelo menos pessoal que não é daqui agora vocês fiquem sabendo que aqui as regras são diferentes aqui a gente manda uma semana para a Sibéria entendeu qualquer coisa errada no chat é uma semaninha na Sibéria bom senhor Gustavo eu já estou na visualização do banhammer aqui viu fica tranquilo é é o thunderdome é isso ó só para explicar a gente não teve sua coragem de tancar a entrevista inteira do Bolsonaro mas conseguimos nos medicar a ponto de baixar os cortes é os cortes dos melhores momentos do Bolsonaro estamos reagindo você chegou agora nós estamos no segundo 20 25 da live do primeiro do primeiro corte e a live tem meia hora tá ligado então assim caralho é uma coisa que você vai ter que lidar vai ter que lidar de novo porque provavelmente você já passou por 90% desses últimos momentos as pessoas me perguntam como é que eu aguento e eu me sinto só o Bruce Banner esse é o meu segredo eu estou morto por dentro por isso que eu aguento eu não sinto mais nada cara é a maquininha que quebrou no hospital minha luz apagou mas eu ainda funciono é a melhor placa que eu já vi na máquina minha luz apagou mas eu funciono é foda gente estamos com 2 mil 2 mil pessoas que é isso bora então começar o react continuar o react mídias sociais que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro são as que mais interagem no mundo é o senhor que responde lá com com a mãozinha não de vez em quando eu te converso rapidamente vai não você não dá você não vai então essas mídias sociais hoje em dia elas recalcaram bastante as mídias tradicionais você pode ver eu falei que me elegi vereador em 88 naquele tempo não existia telefone celular usou um termo técnico então uma matéria numa página qualquer de um jornal o Globo por exemplo te derrubava na tua campanha a imprensa derrubava presidente da república especialmente aquele fake news da imprensa alguém acha que Folha Estadão Globo Istoé Antagonista não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade mas você acha que eles tem realmente o poder de influenciar você acha que eles conseguem de fato mudar o rumo de uma eleição não perderam bastante esse poder tanto é que durante a minha campanha você via eu sendo acusado de misógino de racismo Laura Laura para para dois segundos aqui primeira coisa que eu acho que é fenomenal o que ele fala as redes sociais minhas são as que mais tem interação no mundo tá esse dado vem direto do CPTK agradecer aos meninos do centro de pesquisas tirei do cu que faz esse trabalho sério de ciência de dados aqui para a internet velho assim venhamos e convenhamos o Bolsonaro não é nem o cara que vai ter mais interações no Brasil eu não vou nem comentar que o português não é exatamente a língua mais falada do planeta aí ele vira e me solta uma segunda coisa que é espetacular que é eu sempre escrevo às vezes a gente tem uma conversa rápida e o meu menino vai lá e faz 99% dos twitter do Bolsonaro são do Carlos e a gente vê claramente os twitter do Carlos e a gente vê twitter do Carlos o dia inteiro e o Carlos não faz nem questão de esconder de onde que ele está tweetando com o que que ele está tweetando então assim a não ser que o Bolsonaro seja muito bom em budismo e tenha chegado num ponto tal que ele já faz desdobramento em lâmina para tweetar em dois estados do Brasil ao mesmo tempo temos aí mais uma fake news e aí ele reclama das fake news da grande imprensa ao mesmo tempo que ele fala que ele correu para barrar a lei contra as fake news não cara é isso e fake news nós estamos reclamando aqui o cara está em todas é isso o cara é uma máquina uma besta enjaulada com óleo que só sabe vencer vencer e mentir é só isso que ele sabe fazer cara assim o melhor é que essa conversa toda começou por causa de fake news tá ligado era um debate sobre mamadeira de piroca entendeu olha a volta que esse filho da puta tá fazendo que saudade quando era esse nosso problema e ele falando que ele se elegeu em 1988 vereador gente vamos pensar o que que foram as eleições do Bolsonaro o Bolsonaro primeiro se catapulta em cima da suposta presença dele no exército apesar de nunca ter feito nada no exército mas o que catapulta o Bolsonaro de verdade no Rio de Janeiro são as milícias da periferia da Baixada é só a gente ver onde que era o curral eleitoral do Bolsonaro no Rio de Janeiro que a gente vê muito claramente quem que elegeu o Bolsonaro e o Bolsonaro foi o tempo inteiro até ele ser catapultado pela mídia fica aqui um beijo pra Rede TV pra Bandeiré pra todo mundo que fez esse lindo trabalho ele era mais um maluco do centrão o Bolsonaro viveu de 88 até 2018 ou seja 30 anos continuados de vida pública como um cara do centrão que tinha um curral eleitoral miliciano na baixada a campanha de longa duração do Bolsonaro e aí a gente tem que bater palmas pro Benham e pra todo mundo da Cambridge Analytica e pra todo mundo que veio de fora ajudar que foi a primeira grande campanha de longa duração que entendeu o uso de rede social e que fez essa campanha desde lá de 2013 foi começando a fazer em 2014 o Bolsonaro já tava em campanha aberta foi aproveitando essa onda inteira antes disso ele não era nada além de mais um nome corrupto do centrão que se locupletava mudando de partido de acordo com qual partido estava comandando o centrão pega a história do Bolsonaro e vê quantas legendas que ele foi com o detalhe que durante todo este tempo ele fez um total de absolutamente vários nada pra quem ele dizia que ele representava o que o Bolsonaro aprovou de legislação praticamente nada não encaminhou projeto nenhum como ele mesmo disse o que ele fazia em Brasília era comer gente fico muito feliz que ele tenha colocado isso de uma forma bem aberta e poliamore mas assim tirando isso o que ele fez pela base dele nada a não ser voltar dinheiro pra miliciano sabe o que te incomoda João te incomoda que o Bolsonaro ele não aceita as relações heteronormativas sabe é isso que me incomoda é isso que me incomoda é inveja eu fui massacrado pela mídia se bem que eu comecei a aparecer na mídia na verdade em 2010 de 91 até até 2010 20 anos obrigado Luciana de Mendes me agir de parlamentar e cqc o pessoal dizia que eu não queria não eu comprava a briga lá então vários momentos em comissões que o cara ia falar lá abobrinha daí eu vou reagir lembrando que a gente quando começou né esse react e esse trecho esse corte o grande questionamento deles era aceitar ou não uma lei anti-fake news isso é positivo ou isso é negativo e aí o nosso querido o nosso querido soltou eu tenho medo de ficar na mão de um burocrata a decisão do que é verdade e o que não é então eu fiz o trabalho aqui Gustavo de ler algumas fake news para as pessoas saberem serem os burocratas e saber se é verdade ou se não é Gustavo vamos ver vamos ver se o Gustavo eu vou fazer algumas com você porque eu já fiz algumas com o João e com o Chete quero que você me responda é ou não o senhor Gustavo uma fake news tá é a reedição do não senhor comuna é isso não senhor comuna é isso o pior é que eu tenho essa porra desse livro aqui agora que já leu Laura tem que dar o destino correto que é virar fertilizante adubo eu vou botar fogo nele vai ser bem bom fazer uma live queimando meus livros Olavo de Carvalho e o não senhor comuna e os caras todos vão falar assim queimou porque não conseguiu refutar refutar claro porque o Olavo morreu como é que você vai refutar um espírito espírito inclusive gente nós estamos completando cinco meses sem Olavo de Carvalho fazer nenhum post sobre minha beleza e sobre o quanto eu não deveria ser comunista vitórias entendeu o canal começou por causa de post desse cara e agora ele tá muito calado bom né ó primeira notícia senhor Gustavo bora trajado de camiseta verde olívia e bonés que estampa a bandeira da ilha comunista militares cubanos teriam pousado em Caxias do Sul para garantir a segurança do candidato petista Fernando Haddad verdade chega 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 não dá isso é verdade é óbvio cara não pelo amor de Deus quem acha que isso é mentira está corrompido pelo foro de São Paulo e pelo comunismo é verdade outra eu posso só fazer um único comentário por favor o aeroporto de Caxias do Sul não comporta avião militar essas pessoas pousaram de helicópteros vindo de Cuba sem abastecer ou elas pousaram de parapente pulando né da estátua do Tchê e vindo pegando os ventos a corrente ascendente é aquela coisa é tipo o avião do GTA né você entra engata a primeira engata a segunda e vai embora né esquece o combustível e vai vamos dali simplesmente ó uma outra que aqui nossa mas é a última que eu falei que eu nem consigo vacinas contra Covid-19 cria um campo magnético no corpo de quem é imunizado não é pô mas isso é verdade olha aqui esse eclipse tá no meu dedo porque eu tô magnetizado eu sou o super choque do orçamento baixo o super choque do Paulo Guedes eu só consegui te atender porque como eu tomei três vacinas chinesas eu rotei o 5G aqui no fundo de casa o celular não pega quando eu chego aqui eu passo a rotear 5G com a minha vacina chinesa e aí eu consegui te atender se não fosse isso a gente não tava aqui junto é isso professor atenda a porta temos companhia olha e as urnas eletrônicas você falou professora Xavier porque eu tô ficando calvo Laura por isso isso é um ataque pessoal tem algum tipo de ouvir é isso que tá acontecendo nessa casa história careca é o careca é de saber eu já falei esse é o novo rebranding do canal assim que eu perceber que o minoxidil não vai mais funcionar é isso já tá reposentando Gustavo por favor quando você ficar careca troca o nome do canal eu não vou ficar careca não não vou não eu vou pra Turquia antes disso não vai não você vai ficar por favor fica um mês com o corte do Maltzetung manda um calvão de cria antes de você ir pra Turquia você manda um calvão de cria eu mandaria um calvão de cria do Mediterrâneo é isso é o calvão de cria do Maregeu é puta que pariu você tem que entender Gustavo cabe a você retomar a tradição dos calvos comunistas deixado com o Maltzetung porque quem que é calvo no momento é o Geraldo Alckmin entendeu e aí cabe tá nas suas mãos retomar esse legado você pode aceitar ou você pode ser um covarde pô eu sou um covarde velho eu sou um covarde mesmo é isso aí Nicolas Ferreira Nicolas Ferreira inclusive de novo reabrindo aqui vai ter vídeo só reagindo a Nicolas Ferreira sua câmera subiu Laura é abim vocês estão me ouvindo até eu resolver nós estamos me ouvindo tá até eu resolver isso é eu falo Nicolas na hora eles cortam a Cia não aceita mas é isso fica aqui ainda vou fazer um vídeo reagindo a Nicolas eu tô sem tempo tô viajando muito mas semana que vem vai sair esse vídeo e segue o meu as minhas duas propostas ele pode apanhar na porrada ou ele pode apanhar num debate fica aí os convites urnas eletrônicas né sim vamos falar sobre isso hoje tu bate com força teve um evento lá que você chamou os embaixadores pra basicamente falar mal das urnas eletrônicas eu tenho que comentar esse evento desde o começo que elas foram implantadas olha eu apresentei lá atrás um projeto pra o voto impresso mas em 93 o senhor pediu pra ser urna eletrônica não foi? não lá atrás no começo o apoio da eletrônica é mas você pode ver hoje falei com banqueiros aqui na Febra Branca eu perguntei porque que vocês gastam uma fortuna pra se precaver de ataques cibernéticos e a gente não? o Brasil não? eu falei pra vocês pode ter algo em Brasil não falei que era o TSE né vocês podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso tudo se aperfeiçoa agora o que acontece eu não falo de urna eletrônica eu tô me comportando cadê a Laura pra pausar isso aqui que é tanta burrice voltei Laura pausa 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 é um assim cara né é aquela velha manchete do jornal a quantidade de chorume é incalculável a primeira coisa a primeira coisa que ele solta nesse trecho e qualquer coisa se você quiser voltar o trecho desde o começo pra você ter o desprazer não 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 pra que né não 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 tá bom pode ser vai pode ser eu não assisti infelizmente infelizmente mas eu vou seguir mesmo assim pode fazer o comentário não vou voltar a primeira coisa que o Igor fala né é uma um mote do do Ancap que é sempre muito boa né que é você x mas você usa x né então assim você está falando quanto capitalismo mas você está dentro do capitalismo né é aquela velha e inteligentíssima e o olho do cara brilha porque ele sabe que ele tá falando algo muito inteligente quando ele fala isso ele fala você fala mal aí das urnas eletrônicas tá batendo muito nas urnas eletrônicas mas foi eleito pelas urnas eletrônicas aí vem o Bolsonaro e já solta a primeira não eu entrei pedindo o voto impresso eu tava conversando eu inclusive fiz uma palestra pros embaixadores é essa que eu queria falar o Bolsonaro fez o Brasil passar uma vergonha cara que assim não tem limite de pix noturno não tem limite de cartão de crédito de influencer de moda que vai ajudar o Brasil a pagar essa vergonha que ele fez ele juntou todos os embaixadores residentes em Brasília colocou eles numa salinha passou uma hora e meia mentindo sobre tudo mas principalmente sobre o sistema eleitoral brasileiro e no final quando ele terminou de falar ele ficou na pausa esperando pra galera bater palma ninguém bateu pausa aí ele falou de novo que ele terminou e aí teve que o povo dele puxar pra galera bater palma os diplomatas batendo palma morrendo de ódio sabe assim a convenção de Genebra me obriga a fazer isso repete pra você mesmo pra você conseguir dormir a noite e assim foi um negócio de louco essa foi a primeira parte a segunda parte ele vira e me solta eu falei com os banqueiros da Febraban pra que que eles gastam dinheiro pra ter segurança informacional pode ir no TSE e pegar tudo sim gente é a exata mesma coisa bilhões de transações acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo entre contas diferentes num sistema financeiro que é baseado em cobal e a urna eletrônica que o cara digita tem salvo tem uma mídia física que é transportada e é lida posteriormente é exatamente a mesma coisa sabe a urna não é online gente é assim é de um descolamento da realidade que no caso do Bolsonaro eu fico muito na linha ali sabe de desonestidade e burrice porque tem hora que super pode ser os dois mas é uma loucura gente sabe o que ele acha que a galera vai rodar doom na urna eletrônica de considerar o Bolsonaro burro cara não consigo considerar ele burro mais eu vou contar primeiro queria fazer uma pergunta porque eu estava torcendo para jogar tíbia no dia que eu fosse votar eu vou dar tíbia na urna eletrônica agora não vai mais rolar e segundo anedota eu tenho um amigo cujo pai é diplomata e eu não vou falar o país para não comprometer o meu amigo mas disse que numa dessas visitas a família Biruleib se colou no país e aí disse que a vida é de playboy fazer os bagulhos tudo de playboy tudo de novo rico e aí disse que no final da viagem o pai do meu amigo que é esse diplomata foi chamado para subir na suíte presidencial para conhecer o sem queixo que é esse cara aí e aí ele chegou lá e falou que encontrou sem queixo com uma com uma camisa do Flamengo né que é o Gustavo eu pensei que você fosse falar com macunha porque você deu uma travada não, não esses são justamente os efeitos querida exatamente e aí o cara foi encontrado com uma camisa do Flamengo com uma calça de terno de meia social e aí os relatos que eu ouvi então é 100% uma informação não verificável e foda-se né é isso eu quero essa informação por impresso porque aí é verdade informação impresso é auditável já né e disse que era claramente assim uma pessoa deslumbrada completamente com a realidade uma pessoa completamente perdida assim completamente perdida assim e vendo essa entrevista que é fora do cercadinho que é fora de um ambiente mais seguro para ele falar eu boto uma fé sabe dá para perceber que existe um tem a desonestidade né tem enfim né todo esse projeto essa forma de falar mas dá para sentir ele um tiozão caiu de paraquedas assim caiu de paraquedas ele ele começa a entrevista é o que disse para a live completa né ele começa dizendo eu não sei como eu cheguei aqui ele começa dizendo isso velho cara eu te falo uma coisa cara é só você notar quando o Bolsonaro enfrenta o seu maior inimigo o teleprompter né toda vez que o Bolsonaro tem que passar pela prova de segunda série de leitura bicho o que suco ferve né quando o pessoal faz discurso para ele em plaquinha tem que ser no máximo seis palavras por placa porque senão trava a moça do subway tem aquele vídeo não tem tipo trava a moça do subway uma plaquinha tá não tem tem e o teleprompter cara é o grande inimigo cara sabe assim porque o Biden lendo o teleprompter ele lê toda a pontuação do teleprompter né o Biden começa o teleprompter e fala assim Biden dois pontos não sei o que ponto de exclamação vírgula fingir sorriso vírgula sabe assim esse é o Biden lendo o teleprompter o Bolsonaro cara trava no teste de leitura velho ai caralho será que ele passa no psicotécnico do CFC velho não acho não acho sabe então assim o que que rola cara a pessoa que tem esta enorme dificuldade na leitura e não tem nenhum outro problema que justifique a sua enorme dificuldade na leitura normalmente advém do fato dela fazer durante sua vida pouquíssimas leituras quem não tem um problema de aprendizagem um problema de leitura João vou refutar como é que uma pessoa que tem problema de leitura consegue ler todos os livros do professor Olavo ah sim com certeza né porque tem audiobook né Laura imagina um audiobook narrado pelo Olavo de Carvalho seria melhor imagina um audiobook do Olavo de Carvalho é não deve ter alguma coisa tipo assim 4x4 narra Olavo de Carvalho sabe narrado por Cid Moreira imitando Olavo de Carvalho perfeito perfeito eu vou fazer uma live aqui lendo não o senhor comuna com vocês galera inclusive João e Gustavo estão convidados Gustavo já está completamente birulemp das ideias está há 5 horas assistindo Bolsonaro é isso o que aconteceu 2018 eu candidato facada primeiro turno em um dado momento apareceu uma fotografia na televisão da apuração apurado mais ou menos 10% apurado quase 90% do nordeste e aproximadamente 40% do sudeste eu estava com 49% ganhei eleições pô quando acabou o primeiro turno eu passei para 46% peraí o forte do PT é o nordeste fiquei chateado tudo bem segundo turno eu ganhei daí aconteceu algo fantástico que eu falo para a imprensa a imprensa não quer ouvir eu dou o inquérito da PF de 2018 para quem quiser para quem quiser pausa 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 eu quero apesar do Supremo falar que é não dá não dá sim pode até conseguir passar e dá agora ou não mais um crime de responsabilidade mais um mais um eu ia perguntar isso você falou assim não dá não claro que dá isso seria só mais um crime praticado não é só mais um crime é só mais um crime de responsabilidade crime é crime é crime agora vai vai também não pode mais não pode mais ser racista não pode mais ser misógino não pode mais ser corrupto não pode mais cometer peculato não pode mais cometer advocacia administrativa quem quer ser o presidente João Carvalho o do país que eu vivo foi para isso que ele desviou balão para a mulher para a primeira mulher dele fazer bolsa ele não foi para isso não esse homem lutou gente para cometer esses crimes gente vamos parar de torcer contra por favor é isso contra o Brasil pô João mas aí a culpa não é minha a culpa é do Moro que ele colocou o Moro lá e o Moro proibiu crimes é verdade proibiu crimes de acontecer aliás João deixa eu te mostrar um negócio acabei de lembrar que eu tenho uma parada que eu acho que você vai gostar eu tenho um minimal um buço dourado do minimal você tem também ah mentira ah tá maluco o que é isso caralho ele vai vigiar aqui junto com o trio inicial Pokémon caralho monstro demais se isso não é sintonia eu não sei mais o que é sintonia tecnicamente de acordo com a cartilha do PT nós estamos noivos mas a gente já não tava antes eu tô achando engraçado porque eu tô tentando fazer uma enquete é que eu não tô aguentando o pessoal tá falando que eu tô segurando vela desculpa pessoal na próxima eu vou sair da live pra deixar o romance florescer eu acho engraçado eu acho engraçado o Gustavo perguntando assim João eu tenho algum objeto do mal será que você tem não eu não pergunto não 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 foi isso que aconteceu mentirosa caluniadora caluniadora e mentirosa mentirosa caluniadora uma pantuscada escuta o João Carvalho tem na casa dele literalmente tem as fotos do filho da esposa e uma do Mao Tse Tung é literalmente um retrato com a foto do Mao Tse Tung cara na estante da casa dele entendeu é óbvio que ele vai ter qualquer coisa que tenha o mal não foi uma pergunta o que seria um busto pra ele o que seria um mini busto pra ele eu vou mandar fazer um Mao Tse Tung em papelão em tamanho real opa é um Mao Tse Tung super saiadinho ele vai ser calvo aqui no meio e o cabelo loiro subido aqui só do lado porque ele é calvo no meio e vou mandar entregar na casa do João já estou olhando pra porta e aguardando o carteiro é acredito que temos um vencedor aqui eu ia falar que eu que eu faria pro João um pôster do Mao Tse Tung mas eu lembrei que isso ele já tem vários então o senhor Gustavo levou o rapaz João pode beijar o noivo ah obrigado é confidencial não é confidencial estão mentindo quem fala é o Barroso e o Fachin estão mentindo então se uma se um jornal procurar o senhor atrás disso daí ninguém quer procurar já ofereci pra todo mundo posso mandar pra você uma cópia do inquérito então o que aconteceu houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram só uma pausa o cara do João escreve o cara do chat escreve assim o João que gosta do mal e o Gustavo que vira calvo que sacanagem que mundo é esse gente tão cruel que a gente vive dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa quando a ministra Rosa Weber tomou conhecimento daquela denúncia e imediatamente ela pediu pra abrir um inquérito que se houve fraude fraudou quem ganhou eu havia fraudado sim bem começou rapidamente a polícia federal decisão urgente da ministra Rosa Weber apurar a fraude naquele papel da denúncia então e rapidamente o TSE começou a prestar informações então o que eu vou falar aqui tá assinado pra ser o Giuseppe o que eu tô Giuseppe Giuseppe é o chefe da UTI lá do Giuseppe Janine Giuseppe Giuseppe Janine e ele escreve olha desde vou chamar um Giuseppe aí pra ele não mas deixa eu te falar rapidasso só pra falar desse inquérito cara esse inquérito é de 2018 né e ele fala que apesar do STF falar que ele é confidencial ele não é confidencial a polícia federal a corrigidoria mandou o relatório em 2022 em fevereiro de 2022 falando que de fato o inquérito eu cito apresentava o sigilo relativo próprio dos procedimentos de investigação criminal inclusive ao STF a Polícia Federal fala neste mesmo relatório que o presidente Bolsonaro teve atuação direta voluntária e consciente ao divulgar ao lado do deputado Felipe Barros o inquérito mas ela não indicia o Bolsonaro por crime de vazamento de dados sigilosos por causa do fórum de prerrogativa na função tá só pra falar porquê inclusive a PGR pediu pra arquivar isso e Alexandre Moraes amincader no Foucault Verso falou vai arquivar teu cu amincader do Foucault o amincader do Foucault Verso falou vai arquivar teu cu meu rolê é vigiar e punir só pra dar o dado completo do rolê que ele tá falando eu vou só escutar você senhor João porque além de estar sem voz espirrando isso toda hora eu me perdi completamente nesse corte eu não faço ideia do que o Bolsonaro falou porque eu estava tão deslumbrada com o fato dele falar igualzinho as caricaturas caricaturas que fazem dele que eu fiquei assim abismada não sei falar nenhuma palavra do que ele disse não sei formular nada em relação a isso porque eu não entendi nada que ele falou então é isso desde o início de março de 2018 até o segundo turno os hackers ficaram dentro do TSE o TSE que disse isso pra PF não sou eu diz mais que eles ficaram com a senha de um ministro e esse ministro de nome Banhos Banhos que vários outros senhas inclusive do braço direito do senhor Giuseppe Janini teve a senha também capturada pelos hacks o TSE que diz isso meu Deus não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou dizendo isso inquérito de 2018 em novembro de 2018 até hoje o inquérito não foi fechado quer ver uma coisa fantástica inclusive por causa da denúncia contra você que abriu o inquérito anota aí começou a apura atenção anota aí ação das eleições em capital São Paulo em 2020 tá primeiro turno eu gosto pausa lembre-se de pesquisar sobre tudo que for dito ele vai anota aí aparece o banner lembre-se de pesquisar tudo que for dito nesse programa cara maravilhoso parabéns porque não pode ter leis contra fake news por isso que você tem que pesquisar o pessoal no chete ontem tava tendo ABCs atraso de ABCs era propaganda do Pelé ABC todo mundo tava tendo ABC lá no chat e falando meu Deus do céu não é assim os malucos tão mentindo isso é mentira pra caralho tava ficando tão feio que o Flow meteu a placa não nos responsabilizamos por absolutamente nada do que for roubado nesse estacionamento essa é a placa do Flow sabe quando você vai no estacionamento e tem uma placa de todo tamanho não nos responsabilizamos por nada sim você se responsabiliza mas foda-se é essa placa lembre-se de pesquisar bicho você é presidente do país você ganha 5 horas de propaganda grátis com passada de pano com lustrada de protofax e você exagera tanto com o host falando assim fala o que você quiser vai você quer falar isso em cima de mim você quer que eu tire a mesa e você senta em cima de mim eu posso ser sua mesa só que você exagera tanto que os malucos tem que colocar uma faixinha nossa pelo amor de Deus cara lembre-se de pesquisar sobre tudo que foi dito nesse programa isso é o cara do jurídico falando bicho pelo amor de Deus coloca qualquer coisa aí pra eximir o nosso rabo dessa merda é o primo que é advogado né acabou de se formar é exatamente é é é é é é o é o é o é o é o é o é o primo do igão sacou terceiro semestre de advocacia pelo Instituto Universal Brasileiro por correspondência virando e falando assim mano vai dar ruim o sistema tem um blackout trava o sistema daí você vê na televisão ó 039 apurado tava lá tava lá o o Covas com tanto por cento tava lá o França tanto por cento 239 né tava lá o Celso Russomano Boulos do primeiro ao sexto de repente destrava o programa e vai pro 100% daí você vê a classificação exatamente a mesma Covas França Boulos pode acontecer pode acontecer Boulos Apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE a periferia nem sempre tem uma ideia semelhante né o voto semelhante a quem tá ali mais no centro da cidade pausa 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 meu Deus do céu pausa pausa não isso aqui agora é importante isso aqui agora é importante jovens ouçam do ti que participa da festa da demogracinha há quase 20 anos como chefe de sessão isso que ele tá falando por incrível que pareça não é verdade que loucura que loucura desta vez desta vez em específico não é bem assim sabe por quê? porque quando a sessão termina às vezes pode ter fiscal partidário na sessão sem premiar o boletim de urna quando não tiver todos os fiscais partidários visto todas as sessões enquanto as sessões que distribuíram senhas e às vezes você tem pessoas de idade que deixam pro final enquanto essas pessoas não terminam não tem impressão dos boletos não tem a assinatura dos fiscais partidários que por exemplo estejam esta sessão não para a sessão pode estar do lado da porta do TSE pode terminar você pegar o disquete e jogar ele pela rua pro outro lado se isso acontecer pode ter uma outra sessão que esteja 60km que termina antes se passou na rota e chegou antes ela vai entrar antes então isso não significa necessariamente que isso seja assim tá e por incrível que pareça gente tem um negócio que chama Windows que vocês talvez já devem ter tido em algum computador que vocês viram você já viu quando ele dá atualização que ele trava no 30 e de repente aparece 100 que loucura muito bom João mas você tá errado você tá errado eu prefiro continuo preferindo que as eleições sejam decididas por enquete do Twitter essa é a minha decisão eu acho que a eleição tem que ser decidida pela toalha vendida no centro imagina não é assim qual que é o método atual eu pensei que era pelas toalhas já data toalha é o data toalha não tem que ser rinha de candidato você tem que tirar a roupa do Bolsonaro e do Lula deixar eles completamente pelados banhar eles no óleo e falar jogar eles num ringue e falar é agora e é isso que isso dava muito certo em Atenas a gente tem vários vasos atenienses que mostram essa posição bonito bonito é esteticamente bonito imagina um abrindo o cu no outro isso que é um negócio mais né enfim desculpa pode acontecer pode qual a outra coisa despreze as casas as casas decimais dos percentuais o mesmo percentual com 0,39 é com 100% o mesmo percentual que? desprezando a casa decimal se você pegar o que ele tá falando é que as porcentagens que mantiveram as mesmas desprezando a variância se você desprezar o que variou o que não variou não variou tirando o que tá errado tá tudo certo entendi se você não contar quem morreu no acidente todo mundo sobrevive é isso perfeito genial cara o índice de assassinatos no Brasil cai para zero é isso aqui virou um folheto de testemunho de Jeová é por isso que eu considero que o Galo esse ano vai ser campeão brasileiro porque eu vou tirar todos os outros times que estão na frente eu por exemplo tô falando aqui agora o Cruzeiro acabou de ganhar o campeonato groenlandês da segunda divisão groenlandesa se você tirar todos os times que estão disputando e colocar só o Cruzeiro tem mais ponto que todo mundo é isso chora haters obrigado Zezé Champions League do Galo em 2016 saudades eu fui oitava o sétimo e oitavo lugar acho que foi a Joyce House mas não sei mais quem ambos tiveram pelo turno um vírgula alguma coisa no segundo turno ambos tiveram um vírgula alguma coisa só inverteu o percentual isso pode acontecer pode é quase eles não tiveram um grão de areia na praia de Copacabana são suspeitas por que não aceitar calma aí analogia é minha paixão como achar um grão de areia na praia de Copacabana olha tem vários se você não tá falando de um grão de areia específico é super fácil de achar cara eu tô as forças amadas não estão interferindo no processo eleitoral em portaria de outubro do ano passado o senhor Luiz Roberto Barroso então presidente do TSE convidou as forças amadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral só que ele eu acho que não sabia quem era o chefe do prêmio das forças amadas que sou eu convidou as nossas forças amadas ou as minhas forças amadas a transparência eleitoral eu acho que o senhor Barroso não sabia as minhas forças amadas nós temos um comando de defesa cibernética mais de 200 pessoas o pessoal lá que entende do assunto que é a galera que tava revisando o código fonte é essa galera e daí que fomos convidados e que falou um rio de merda o ministro de defesa botou o pessoal pra trabalhar nós não vamos aqui dar ares de legalidade nós queremos saber tudo se é pra fazer nós não vamos dar ares de legalidade vamos provar que tem transferência começamos a pedir no cumprimento e começou velho olha 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 o que ele soltou João Carvalho ele meteu essa não vamos dar ares de legalidade pô queremos desde o começo Laura nós três historiadores aqui vocês sentiram saudade do Raimundo Faoro no momento do as minhas forças armadas nossa Deus um patrimonialismo patrimonialismo is back baby sabe gostoso saudades saudades patrimonialismo né cara as minhas do comando e defesa cibernética com a equipe técnica no TSE e começaram a não querer mais dado momento o ministro Fachin falou olha eleições é questão para forças desarmadas e não armadas é porque convidaram as forças armadas dessas forças armadas fizeram uma dúzia de sugestões e daí fecharam a questão que duas seriam negociáveis de acordo com a lei primeiro é checar as urnas no dia da votação começou a votação aqui por exemplo tem dez urnas aqui começou a votação tá via sorteio aqui por exemplo pega aquela urna oito da manhã bota pra cá faz de conta que deu pane bota a urna em reserva lá e faz a votação normal do lado de cá começam pessoas a votar sabendo que estão sendo filmadas eu não consigo não eu tive que pausar porque eu não consegui tancar a gente tira a urna da votação cria uma votação maluca fake e começa a filmar quem tá votando maluca podem demitir a lei que eu tô pronta pro papel de alerquina depois dessa eu coringuei caralho parça não tem noção gente o que que esse cara tá propondo volta a república velha volta por favor voto aberto saudades caraca cara o Igor foi esse porque assim o Igor vai ele parou no meio do assuntivo que não faz sentido nenhum e falou assim ô Igor não cara quando o Igor transcar cara eu pensei que ele fosse começar tipo aquelas explicações do banco imobiliário cada jogador começa com três cartas eu pensei que ele ia falar assim cada eleitor começa com três cédulas na mão a sua esquerda mano eu tô completamente Laura a ideia brilhante juntaram todos os grandes cientistas do exército a ideia brilhante dos caras é a gente tira pra testar a urna a gente tira a urna da votação no dia na sessão e coloca várias pessoas que iam votar de verdade pra votar numa votação placebo maluca enquanto elas são filmadas passo dois passo três lucros é isso sabe é isso uma colher de sopa vai até a urna eleitoral sabe você vai tirar o direito dessas pessoas votar você não vai aferir nada enquanto isso outras pessoas vão fazer a votação e aí você vai comparar assim isso eu tô elucubrando porque ele não falou o que vai acontecer ele falou foda-se Igor toca aí eu não sei o que vai acontecer depois o que ele vai fazer depois vai comparar e vai ver se as pessoas que estavam na outra urna votaram igual ao que apareceu nessa urna essa é a ideia dele como que não tá aparecendo a mesma coisa se eu separei dez véio caquético aqui pra votar em mim e os caras tão lá votando no Lula e no Ciro eu preciso deixar claro aqui a minha total decepção porque ao longo do que ele explicava eu pensei e ele ia falar assim eles vão pra sala do anjo onde vão encontrar com Pedro Bial pra poder declarar seu voto em quem que vão votar caralho caralho muito melhor entendeu acho que a presidência podia ser decidida nisso né uma prova do líder um negócio meio quem aguenta ficar no carrossel depois de ter comido uma buchada e o carrossel girando durante doze horas ininterruptas quem sobre oito horas dentro de um Fiat Argos põe todo mundo dentro do Fiat Argos o último que sair é o presidente do Brasil eu ia falar isso eu ia falar botar Lua Ciro e Amoedo dentro de um de um carro e Bolsonaro quem sair por último é o presidente do Brasil Fiat 147 batido e ganha o Fiat ganha o Fiat o exército queria filmar todo mundo negativo negativo é mentira igual a mentira do Barroso que queríamos aprovar no ano passado o voto de papel como antigamente Barroso mentiu o cara o cara tá afundando o presidente do TSE ao vivasso se fosse eu que sou um merda um lixo um qualquer tudo bem o cara é chefe de um estado meu parceiro não é possível o negócio não é possível ele acabou de falar nós vamos filmar a galera voltando e essa foi a ideia do exército aí o Igor vira pergunta então a ideia do exército é filmar os caras votando não, não negativo não é ideia o Barroso mentiu mano o que é isso é que o Barroso tentou aliviar pro presidente cara faz mais sentido voltar a ser urna de colocar lá a cédula do que vamos filmar primeiro fazer uma simulação de uma eleição durante a eleição é uma simulação de eleição durante a eleição pra tirar a gente que ia votar e não vai votar mais cara é tipo simplesmente é o decímio da eleição é isso você vai simular uma eleição eu voto impresso lá do União Eletrônica pra fazer a devida correção de imposto eu voto e sai um papelzinho você não bota a mão você vê o papel lá e cai na rua no papel você perde a recontagem no município no estado no Brasil todo cada eleitor pode levar de casa quantos votos no papel ele quiser o papel não é nem timbrado é um papel a quatro qualquer o cara vai pegar uma nota fiscal manchada de gordura que ele acabou de comprar uma empada de salame e vai levar e vai aqui eu voto aqui eu voto aqui caralho não é possível não é possível cara eu me arrependi de ter te ligado João é isso não você bota num papelzinho lá e joga lá na urna pega um rolo de papel higiênico limpa o rabo dobra escreve Bolsonaro e joga o resto ainda é ecológico esse aqui é melhor que isso bom demais Laura você tá mutada ou sem áudio quem quer calar a Laura Sabina a quem interessa se a Laura estivesse comunicando com a gente por papeizinhos numa urna nada disso teria acontecido por notas fiscais exatamente nota fiscal de estacionamento você continua sem áudio Laura gente minha bexiga não aguentou o Bolsonaro eu volto em 30 segundos será que o microfone desconectou vou ter que fazer um show de stand-up é isso vou ter que contar alguma piada eu odeio contar piada é é isso bom parece que nós voltamos a estaca zero né chat voltamos aqui oi improvisa entretenha as massas eu sei ficar visgo de um olho só querem ver ó viu deu pra ver ó legal né eu aprendi quando eu era criança você vê o negócio é louco cara canta Raul vou cantar Raul aqui eu esqueci alguma letra do Raul como é que era como é que era como é que era como é que começava o maluco beleza era eu sei que você se esforça pra ser um maluco total na loucura real aí eu esqueci o resto te abandonei desculpa eu dei o golpe a Laura tá reiniciando deu problema no áudio dela lá cara esse seu fone de ouvido é muito bonito velho porra obrigado cara eu eu gosto muito dele agora agora estamos sabe o que é isso fui votar no Bolsonaro ali rapidinho e voltei voto porque o Gustavo ficou cantando calceixas mas o stand-up velho não mas o stand-up sou eu é isso eu sou a entidade do stand-up você é de São Paulo e não fez nenhuma piada sobre Belfo Roxo ou seja verdade verdade eu não posso fazer comédia na rua Augusta tô proibido não pode cantar no Comedians eu vou colocar aqui o vídeo gente cantar no Comedians uma pergunta aqui rapidamente hoje o chat ficou um pouco surpreso com o fato de que eu digito sem olhar aí eu fiquei pensando isso é muito estranho não eu digito sem olhar também pronto me senti menos estranho a gente tá perguntando porque que eu tô caindo porque minha internet é ruim e por causa do Conselho de Crianças e Adolescentes desde que eu é falei sobre o Nicolas eles ficam tentando derrubar pra defender o Nicolas então tem me prejudicado bastante olha sobrou um trechinho do vídeo do Bolsonaro acho que agora eu consigo dar start vamos lá peraí que o pessoal tá comentando pô eu só consegui quando eu ameaçei o Nicolas eu fui contra o ECA da ideia filmado acabou cinco da tarde o cara aperta um botão sai aquela tripa das urnas e bota no quadro mas tem uma tripa dessa urna também são seiscentas e poucas urnas de acordo com a lei pra você fiscalizar então o que acontece de acordo com a filmagem tem que estar de acordo com a tripa a lei prevê uma esse tipo de coisa prevê-se entre outras coisas o Miguel não acredita entre outras coisas como broderagem por exemplo fechando a porta da cozinha e da sala as forças armadas pediram isso foram convidadas não se intrometeram no processo eleitoral o TSE até o momento não aceita isso daí não aceita por quê? mas as forças armadas também não impuseram nada? não tem o poder de impor não tem as sugestões não tem não olha a ideia olha a ideia do maluco o cara ouve a pseudo eleição que vai tirar pessoas da eleição real pra conferir depois sendo que o detalhe vai ter um vídeo então de nove horas pra alguém conferir se bateu tudo certo em cada uma das sessões do Brasil do Iapó que é o Chuí super factível muito bom baita método o que não garante absolutamente nada porque essas urnas todas que foram conferidas estão fora da eleição e ele vira e fala assim porra mas as forças armadas não impuseram nada é aquela coisa o burocrata impor o conceito de verdade contra a mamadeira de piroca de jeito nenhum as forças armadas falam a eleição de cabresto será dessa forma pode pode tá liberado é isso eu te pergunto por que que são convidados observadores internacionais pra ver as eleições aqui e fazer o que aqui se fosse o voto no papel como antigamente se tivesse uma câmera em cima cara vai todo mundo ganhar uma GoPro é isso vai todo é o bolsa GoPro vai todo mundo com um capacete de skate votar com um capacete de skate é isso ele vai ver abriu a urna contou tudo bem mas informatizado vamos fazer o que aqui mesmo nossos techs se não for se não fizer isso a inspeção da urna no dia da votação tá a gente não tem como fiscalizar nada então esse primeiro momento é quando cinco da tarde essa urna aqui dessas seiscentas urnas pelo Brasil todo que foram colocados aqui quando tu apertar o botão como foi filmado você vai saber como você votou que é forma aleatória tem que dar o mesmo valor lá o que acontece se nega a fazer isso aí daí você vai pra apuração o que que diz a lei na apuração é lógico é um ato público como é que é feito a gente desconfia da megacena como é que é apura a megacena eu quero falar com a a Daniela perto da caixa tá pra gente ver se leva algumas pessoas pra ver uma apuração da megacena na quarta e no sábado tem gente que desconfia é público isso não a apuração da megacena não é público eu tô mostrando a apuração a apuração a apuração da megacena passa ao vivo na televisão ela é não apenas como ela passa ao vivo ela é transmitida ela é feita na frente de auditores que falam tá certo deu bom rolou tá o cara não sabe nem do que que ele tá usando como analogia ele tá primeiro ele tá falando uma burrice sem fim nós não vamos nem entrar nesse mérito mas ele tá usando como analogia algo que ele desconhece e que ele tá inventando como funciona de acordo com a cabeça dele por isso que ele é contra a lei contra a fake news João Carvalho entendeu é eu tô assim tem que ser público se é numa sala cofre não é público vinte e poucos servidores apuram lá dentro eu vou vinte e poucos mais uma transmissão de câmera todo mundo com a câmera na cabeça gente calma aí calma aí calma aí negócio importante aqui primeiro a apuração das eleições é pública ela não é feita dentro de uma sala cofre os votos que são processados pelo sistema do TSE são enviados para o site de divulgação de resultados os resultados podem ser todos conferidos nos boletins de urnas que são impressos e que são divulgados na internet no final da apuração gente é mentira é mentira não é assim que funciona este jumento vem participando de eleições há muito tempo ele devia no mínimo ter uma mínima noção de como que o rolê funciona boletim de urna não, desculpa a tripa obrigado o chat me corrigiu é mentira da receita federal as tripa as tripa são publicadas e divulgadas gente isso pode ser conferido na hora eu não aguento mais eu preciso de férias como é que é a apuração da mega cena 19 horas de quarta ou de sábado todo mundo jogou parou o nego faz um tal de hash é um backup tá aqui nesse computador tô lá 300 milhões de apostas no Brasil todo o nego faz uma corte ele é pra outro computador na outra sala esses computadores não tem qualquer ligação entre si então temos dois computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro e daí às 8 horas o mande se faz o sorteio e daí começa simultaneamente a apurar o sorteio não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá fraude a não ser que você você suborne lá 20 servidores ninguém quer o cara tá 3 minutos falando gente detalhe a não ser que você suborne lá seguidores ele tá falando de um escândalo de um partido que ele participava do partido que ele era do partido quando teve do escândalo vocês lembram gente dos anões do orçamento que ganhava na megacene ganhava em várias coisas e tal essa ideia de se você suborna lá 20 seguidores literalmente é o que rolou se expor tem uma carreira tem a tua honra a tua dignidade a tua honestidade a apuração chega na sala com a filhinha tá lá nossa eu tô muito arrependida de ter começado a fazer essa live eu nunca mais vou me submeter a isso e o que eu acho mais legal é que o conceito de sala-cofre dele é uma sala-cofre dos quatro lados dos seis lados é um cubo hermeticamente lacrado que é impossível de entrar ninguém nunca entrou lá dentro lá dentro existe uma sem ciência que faz a apuração sozinha mas sem ciência sabe é a sala-cofre ela é completamente lacrada ninguém nunca entrou lá ninguém sabe ela foi construída como inclusive ela não foi construída ela já estava lá é a sala-cofre primordial ela é ela é o ômega é isso ela é o alfio ômega ela é o torron quando Platão falava do torron do ser primal que movimentava o universo é a sala-cofre do Tess eu amo fazer live com o João Carvalho é o apeiron é isso é o apeiron é o apeiron é o elemento o indivisível o englimar lembrou muito bem ela é o não ser de parmes não é secreta não é sala-cofre então o que acontece o que as Forças Armadas sugeriram o mesmo duto que alimenta a sala-cofre chegando sessão por sessão no Brasil todo que entra o mesmo duto na sala-cofre ali vai estar o AB vai estar a Polícia Federal vai estar a Forças Armadas vai estar a CGU pra quando acabar a apuração ter o resultado lá exatamente igual o daqui igual a Mega Sena por que que eles não querem? a gente chama de apuração simultânea a sala-cofre é uma caixa de esgoto e tem um adulto tem uma adultora de 50 milímetros fica lá e aí no papelzinho e tem lá e tem lá trabalhadores contando na mão os lotos uma redundância ela me parece pois é assim se foi isso que está sendo proposto assim eu também não a reação do cara velho tipo simplesmente a redundância a mão do queixo a gente não entende nem tão coisa cara a história do igreja tá foda João eu falei no começo da live que é o seguinte ele sempre esteve aí a gente nunca viu porque a burrice do monarque ofuscava e agora é o momento dele brilhar cara é tipo assim eu tô com plenamente Laura a redundância me parece pois é pois é cara essa frase cara a redundância me parece pois é você estava há três horas reagindo a isso mano sim e eu parei na uma hora onze minutos e vinte e sete segundos e aí fica o questionamento me parece que violência psicológica é entretenimento sim e autoinfligida e autoinfligida e autoinfligida tem que ser isso algumas coisas tem que ser ditas aqui e uma dessas coisas é essa eu fui subvertido a isso porra bruxa de Blair velho não é possível um negócio desse se precisar de algum Gustavo na moral cara é a gente nós três aqui vamos aproveitar o momento da terapia em conjunto vamos pensar quem nos machucou tanto na nossa primeira infância que a gente precisa de fazer esse tipo de coisa contra a gente mesmo isso cara em troca de que eu não consigo entender eu cancelei eu cancelei minha análise pra fazer isso tá entendendo? Gustavo você não eu me impliquei esse dano você não precisa ser com mim cara agora minha câmera desconectou puta que pariu velho caralho é só derrota nessa terra vai se fuder caralho tudo era melhor quando o chorão tava vivo velho tudo era melhor tudo é isso é isso é isso Brasil acabou porra saudades aqui mas uma coisa que eu tava pensando aqui gente o Lago de Carvalho não soltou nenhuma nota sobre a participação do Bolsonaro no Flow essa nota chegará pelo duto na sala cofre não é uma nota é uma tripa que fique bem claro é a tripa do Lago coroa de flores vai ser uma coroa de flores acho que tá bom esse ângulo né da minha câmera acho que tá bom ô Gustavo pelo amor de Deus coloca de frente essa câmera ai senhor ficou bom aqui você tá melhor querido tô 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 mais calmo você acha que você tem condições psicológicas pra continuar? ah ter não tenho mas vamos continuar né você acha que você tem condições psicológicas pra continuar de forma nenhuma vambora por ajuda o cara explodiu só porque eu perguntei se tinha 3 horas que ele tava reagindo ah é foi um assunto delicado pra mim desculpa desculpa eu vou eu não sei porque que eu não quero o jovem o calvo no Brasil não é levado a sério é por isso que você tá ficando calvo Gustavo desculpa eu não eu não tenho qualquer dúvida disso eu não tenho qualquer dúvida disso Laura eu só tô lembrando o e-mail do 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 pelo comunismo do cara que ficou calvo pelo Alckmin você assistiu esse Gustavo? não com a graça do bom senhor Jesus essa semana amanhã inclusive inclusive chat atenção agora já posso falar é praticamente meia noite amanhã senhorita Laura viaja pra São Paulo pra dar entrevista em vários lugares dentre eles o desce a letra show então amanhã vou estar vou estar indo pra São Paulo dar essa entrevista muito louca eu não falo nada é isso poderosíssimo bravíssimo eu acabei essas coisas desculpa gente tem o TDAH eu tava falando viajou aqui mas já voltei é isso no comentário do chat Laura Subino com duas anilhas de 15 uma em cada mão dando entrevista eleições não é minha do executivo não é do legislativo não é do judiciário não é do TCU não é do TCA é do povo você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado pra aquela pessoa não interessa quem foi aquela pessoa então quando eles nos procuram e entra e bota as forças armadas da comissão de transparência eleitoral e quando você apresenta as soluções as sugestões não querem acolher porque as forças armadas vem no trabalho desconfiado você não é que divinidade peraí por que que não aceita a equipe técnica das forças armadas conversar com a equipe técnica do TSE o presidente ó gente na moral eu vou tirar eu não quero mais ouvir ele falando de urna não desculpa não consigo assistir isso o pior de tudo Laura que tem uma hora e meia que a gente tá aqui e a gente viu dois vídeos no corte dois cortes de 10 minutos dois cortes só a pergunta pra entender o grau de insalubridade aqui mais quantos que tem são três eu não sei se a gente vai conseguir reagir tudo isso porque olha só Gustavo tá fora de si ele não tem alma o Gustavo peraí 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 eu estou fora de mim há alguns meses então é isso isso é só a cereja do processo é isso aí cara não a cara do Gustavo é tipo assim de onde que eu saí da felicidade que eu tava no momento que eu falei pô vou chegar com a galera vai ser doido vou ver meus parça nós vamos ficar os camaradas trocando ideia vai ser demais ele ficou na melhor das intenções sabe e agora ele tá com a cara de que rolê é esse eu tô com aquela cara do cachorro que lembra do Vietnã sim 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 você transcendeu é exatamente cara quando ele olha e transcende vem as memórias da guerra cara você agora tá numa trincheira em Daneng cara em Daneng eu ouço uma panela e eu quero ir pra debaixo da mesa imediatamente é isso desculpa então Gustavo tá morto nós o matamos tem do que é necessário para revivê-lo é isso eu sou eu sou a lei gaga se preparando pra fazer o papel da lerquina daqui a pouco eu vou falar que tem um tanto de mosca me seguindo inclusive vamos fazer uma live de um carvalho eu já separei esse conteúdo uma live com você vai ser lendo pra vocês as maiores fanfics criadas pela Lady Gaga do tipo ela fala que ela quando ela foi atuada na casa Gucci na casa Gucci ela conta que ela sentiu muito a presença da Patrícia que era a mulher que ela representava no filme e que aí um dia a Patrícia mandou pra ela um enxame de moscas pra seguir ela pela casa só que tem um problema a Patrícia tá viva e aparentemente ela não apenas está viva como é mamon né simplesmente enfim agora pra mim a melhor de todas da Lady Gaga é o curto relacionamento de Lady Gaga e Slavoj Zizek não sei se vocês já viram essa fanfic da internet que é espetacular fanfic e nenhum os dois negam como ousa João Carvalho dizer que é uma fanfic como ousa a abrigação do seu caráter começa aqui sabe o que você é João Carvalho você é um burocrata que quer escolher o que é verdade e o que é mentira o duto da sala cofre eu escolhi acreditar isso aconteceu o duto da sala cofre o duto da sala cofre cara tem uma sala ela é hermeticamente fechada e tem um cano e tem um cano só isso acabou o cano tá preso com silver tape pra manter ela hermeticamente fechada aquele meme do cara fechando a rachadura da água com silver tape né pá é isso exatamente colando da sala secreta cara agora tudo fez sentido pra mim o filme o cubo na verdade era sobre a sala cofre do tse exatamente era uma sala do tse o filme do cubo exatamente por isso que ele a sala cofre do tse e aquilo são funcionários do tse tentando sair pelo duto exatamente e era só ficar parado companheiro só aqui ó spoiler pesado nós vamos agora escolher o próximo vídeo que vamos assistir atenção pode ser o último dependendo do tempo aí já demorar nós temos porque tem tanto militar no governo esse corte o segundo é discutimos peraí peraí Bolsonaro sobre o Sérgio Moro eu já voto nesse e eu vou com certeza fraudar a votação de vocês porque vai ser esse o mais curto o que a Irons depositou 89 mil 89 mil na conta da Michele Michele você falou errado isso qual que vocês preferem eu vou votar no Moro qual que é o mais curto dos três eu gostei do o Gustavo foi muito inteligente aqui tá eu vou um com o do Moro é porque eu tô consumido pelo ácido não o Gustavo se tornou um com a sala cofre agiu de certa forma pra dar uma ajudinha ali pro Flávio eu não tenho influência em poder nenhum vai se fuzer vai se fuzer eu vou até pegar uma água parça porque não dá não dá eu não tenho influência em poder nenhum eu ativo minha a indicação do chefe da polícia eu dei pro Moro indicar se você pegar a atuação da PF com o Moro e depois com o André Mendonça agora com o Anderson aumentou em muito as ações da polícia federal tá você não tem como influenciar na PF se eu pudesse influenciar o Lula teria influenciado também sim e a PF fez um carnaval na vida do Lula fez até pintou o japonês da federal então se eu tivesse poder de interferir tá você podia me acusar de alguma coisa mas o Lula não conseguiu interferir na polícia federal mas o senhor não tem não tem o poder de conseguir umas informações privilegiadas se o cara que estiver lá olha bom você falar que maravilha nossa 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 bom você falar nisso maravilha bom você falar nisso porque eu estou sendo processado no inquérito do STF feito pela polícia federal por vazar dados confidenciais de uma investigação enquanto ela ocorria então eu não tenho influência nenhuma e não tenho possibilidade nenhuma ô bicho pelo amor de Deus tá o cara que falou eu entrego é a mesma pessoa que na mesma entrevista falou eu entrego o inquérito da polícia federal pra quem quiser a hora que eu quiser é o cara que tá falando que não eu não consigo ter influência nenhuma e não tem nada nele nenhuma informação privilegiada ô bicho me resolve aí porque ou uma ou outra né a gente entende que a mentira é patológica que é uma necessidade daquele que é doente mas porra me ajuda a te ajudar brother novo filme da J.K. Rowling Olavo de Carvalho e a sala cofre secreta porra gente o Moro pediu pra sair ele que saiu sim foi se eu me engano 22 de abril de 2020 então ele falou ali naquela coletiva dele que na sessão secreta não era a sessão secreta é a sessão reservada com o ministro não for fazer uma sessão com 40 pessoas ministro alguns auxiliares não tem nada de secreto com 40 pessoas ali tava a prova da interferência minha junto à Polícia Federal tá e lembra que final da tarde ele apresentou pra TV Globo um print do telefone da Carla Zambelli sim eu falei poxa essa é a prova e a Carla Zambelli que havia com muito prazer o convidado pra ser padrinho do seu casamento eu quero confessar uma coisa pra você aqui e eu poderia ter chegado a tempo o casamento e resolvi por favor por favor Gustavo aproveite esse lindo momento do casamento maçônico de Dona Zambelli cara e é isso que eu tenho a dizer eu tenho certeza que essa informação eu gostei muito que rolou um momento meio João Kleber né um Jair Kleber né rolou um momento assim eu tenho a informação aí abre ali o banner né no final do programa você vai descobrir que Sérgio Moro está grávido e um cavalo né e assim bicho o que ele está reclamando é da trairagem né olha que trairagem olha que traíra filha da puta eu botei ele lá a gente estava na reunião onde eu estava interferindo depois ele não apenas contou que eu estava interferindo como ainda mandou um print da Carlinha a Carlinha convidou ele para o casamento gente gente padrinho João ia ser padrinho João trairagem total velho é pior que a Dona Máxima e a Jaqueline muito pior que isso você lembra disso João na trairagem quer brigar e aí é confusão é confusão o que que é gente falei para a galera do avião pessoal atrasa eu não vou para o casamento porque se eu chegar em casa com o tempo eu vou pegar minha mulher pegando meu pescoço e vai ele travou ele deu uma pausa e eu vou chegar em casa no casamento eu posso contar por que para você até e eu acabei não ia no casamento ah por que tá vou contar por que tá certo ele tirou a conversa de eu interferir na polícia e daí o que que é o pendrive da sessão fica comigo eu sempre pegava aquele pendrive pegava os melhores como você pega os melhores momentos aqui e difunde o teu programa mostra um furo um negócio qualquer e daí mostrar o furo para os brothers não Gustavo eu e você no chat eu não tinha que mostrar é uma arbitrariedade é uma reunião de ministro não é uma sessão do congresso ou de uma câmara municipal que foi gravado e o presidente tem que mostrar eu a contra gosto mostrei entreguei a fita para o Celso de Mello a fita e daí ele de poucos dias depois divulgou a fita tanto é que a imprensa pegava a fita e botava na tela daí apareceu palavrão pra caramba 29 palavrões agora em nenhum momento tinha uma interferência minha na Polícia Federal eu falei a minha segurança no Rio de Janeiro é assim é assim eu vou trocar a minha segurança parece verídio o moço na metade da reunião ele achava filmagem ele dá conta de mentir ao não responder ele fala tá vendo não entregou a fita porque teve interferência e se eu interferir se eu acho que ia falar numa sessão sabe qual foi nossa graças a Deus acabou bicho gente vocês conseguem tancar mais uma porque eu vou te falar pra vocês eu tô esgotada não não deu Laura deu tem muito material deu socorro vocês estão convidados a vir a vir tancar esse gimo bem quentinho e gostoso sabor matéria escura do universo comigo na live a gente tem mais 4 horas e 10 minutos de Jair Messias eu vou ter que declinar companheiro infelizmente eu vou ter que declinar essa tarefa eu vou ter que declinar esse convite muito bonito porra cara eu tava indo mas tá tarde meu busão não passa mais amanhã eu tenho praia infelizmente minha avó tem Muay Thai agora à noite eu tenho que levar ela é isso porra já é quarta cara quarta-feira de manhã eu vou eu vou eu vou pegar cachumba não tem como pegar cachumba bom quarta-feira a semana tá praticamente encerrada então já dá pra gente começar a pensar no sabador né vou te falar que depois dessa o meme de que semana capitão é quarta nunca foi tão real né cara e sabe o que eu fico pensando João e Gustavo também inclusive Gustavo você está convidado pra participar pra nossa gala no fim do ano nós temos uma gala que já é uma tradição do sommelier que é os grandes momentos do ano que a gente premia entendeu e aí eu acho que assim a gente acabou de ver a história sendo feita cara eu acho muito difícil o Bolsonaro perder algumas categorias com esse conteúdo que ele forneceu pra gente entendeu o cara é o cara é isso o cara é praticamente o senhor dos anéis da festa de gala do sommelier de liberal três estatuetas é impressionante que tudo o que ele fala podia ao mesmo tempo no fundo está tocando Benny Hill podia estar tocando o tema de The Office e podia estar tocando a marcha do império de Star Wars qualquer um Benny Hill não Benny Hill acabou não Benny Hill eu quebrei porque ele é aceleradinho né falando mas aí tem que botar a voz dele no fundo assim strume bosta porra strume bosta bosta cocô carai carai puta que pariu strume ó pessoal então pra finalizar deixo aqui na tela o apoia-se do canal apoia o canal Laura Sabino entendeu ajude a a fazer a vaquinha pra eu comprar o internet melhor porque a Oi infelizmente é um lixo eu estou querendo sair das garras da Oi entendeu inclusive o Gustavo falou pra mim semana passada quem que ainda tem Oi Laura é a usuária alfa ômega única da Oi no Brasil inteiro engraçado tipo a gente tá pensando sobre alguma coisa aleatória aí eu falei é que o sinal horrível da Oi ele olhou pra mim e falou mas quem que ainda tem Oi os caras viram e falam assim Laura quanto que tá média velocidade aí tá 10k por ano Laura você está usando 112% do nosso cabo coaxial nosso cabo coaxial isso é porque a Oi ainda não foi privatizada se ela fosse privatizada ela seria muito melhor ela seria mais rápida entendeu porque ela estaria disputando na livre concorrência a Laura tá com um chip de 32 anos da Oi transmitindo em Edge ela tá com o disquete dela ela tá na Arpanet é isso mandando as fitas igual o presidente da república mandando as fitas pelo arqueduto pelo arco é isso essa é a grande conspiração esse é o Deep State é um aqueduto em todas as salas cofres de todas as eleições globais é isso cara sem condições ó herdeiros herdeiros do point namastê pra todos vocês lembrando que essa quinta não teremos live pois estarei em São Paulo ai caramba mas ainda acreditem em mim chegarás a hora em que todo dia às 22 horas 22 horas Laura fará live eu juro eu prometo pra vocês que estão rindo o comentário do Ratana Cofre eu morri aqui com ele ai eu tô na pôr cadê pessoal se você é novo por aqui já se inscreva na minha tweet e é isso ai senhor namastê pessoal vou encerrar porque o Gustavo ganhou o remédio dele pra conseguir tancar essa noite vou tomar aqui o gimo sabor cupim é isso nossa cara é essa nossa foda gente obrigado demais Gustavo obrigado querido já vamos já vamos fazer todos os trocas possíveis eu no teu canal você no meu canal um no canal do outro ao mesmo tempo nós dois no OnlyFans vai ter tudo é RevoluFans é isso vai acontecer toda vez Gustavo que eu estiver ao vivo você estiver ao vivo eu vou ligar pra você pra gente fazer a solução combinado tchau 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 gente boa noite sucesso bem bom calmar-se o gênio escreveu o capital Lenina, Rússia e na China tem o mal eu cheguei para em rua toca internacional